Ah, tu chegou né, ó, quem não acreditou, olha bem, hein, quem não acreditou, ferrou. Galera que trabalhou hoje, galera que trabalhou hoje no Pesada aí ó, todo mundo com caldo verde aí ó. É mesmo. Ervilha cara. Ervilha. É caldo verde. Mas ervilha ela é verde não? Pô, o cara não falou que era caldo verde rapaz, é ervilha é. Sopa de ervilha rapaz. Caramba, ele falou que era caldo verde rapaz. É uma delícia. Bom, é verde mas é ervilha. É. Boa. É verde mas é homem também. Tá bonito hein. Tá bonito, tá tranquilo, tá favorável. Tá favorável. Só esse caldinho pra esquentar a gente né velho. Só tá faltando castelo aqui, tá sumido há umas 3 horas. Cadê você tá vivo? Não? Não. Bota mais porra. Bota mais.